A colisão foi entre uma motocicleta CB Twister em Corolla. A condutora da moto estava transitando pela Avenida Tupim em direção à Zona Sul, enquanto a condutora do Corolla estava atravessando a Rua 7 de Setembro. A colisão ocorreu na rotatória da avenida. A mulher, que estava na motocicleta, foi socorrida pelo SAMU e encaminhada para a UPA de Pato Branco.